No último vídeo... Stephanie. Oi, João. Tudo bem? Tudo bem? Depois que isso tudo começou a acontecer, a relação minha e do meu irmão só está indo por água abaixo. Tem como a gente ir lá para casa para poder conhecer o Gabriel melhor? Agora? Ok. Pode ser. Essa é a Stephanie. Ela queria te conhecer. Será que tem como você pausar um pouco o jogo para a gente conversar? Você não leu na porta, não? Na porta? É, tem negócio ali. O que tem na porta? Acho melhor saber. Gabriel, pelo amor de Deus. Uma vez eu morri. Não tem pauta, mas olha... Gabriel, tira isso daqui, pelo amor de Deus. Não, deixa aí, velho. Mas ele precisa de uma figura para trás, entendeu? Entendi. Eu aconselho você a tentar fazer as coisas que ele gosta de fazer, que nem ele gosta de jogar Fortnite. Aham. Tenta se interessar no game, falar mais com ele, ficar um pouquinho mais tempo com ele. Que aos poucos ele vai se abrindo para você e você vai conseguir se aproximar mais dele. E aí, Gabi? Tá aí, Jô. Beleza? Posso te ajudar? Ah, você não tem nada para fazer? Eu tenho, mas... Eu já sabia. Não. Não, Gabi, não é isso. Olha... Eu tenho. Eu sempre tenho. Você sabe, mas... Eu mudei todos os meus compromissos de hoje para amanhã. E aí... Eu estou... O meu compromisso de hoje é te ajudar a completar esse álbum. Com certeza? Com certeza. Eu prometo. Eu não vou sair do nada. Ok? Ok. Ok. Pode ser? Ok. Vamos lá então? Vamos lá. Ok. O que você está precisando? Fala para mim. Ah, mano. Na real eu estou precisando de mais figurinhas porque essas são repetidas. É? Sim. Ok. Vamos lá comprar mais um pacote? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, Gabi? Nossa, eu odeio no mercado. Relaxa, mano. É só um favor para a mãe. Fala aí. O que tem na lista? Mano, arroz, feijão, mussarela, presunto, molho de tomate, suco, refri e azeitona. Azeitona tem? Ok. Qual eu pego? Não sei. Vem aí o mais barato. Oi, gente. Tudo bem? Como vocês estão? A gente está de boa. Estou fazendo umas compras aí. Ah, que bom encontrar vocês dois aqui. É, pois é. Na verdade, não era nem para estar aqui, né, Gabi? É. Era para a mãe vir fazer compras. E o Gabriel não gosta muito de vir e tal. Mas aí eu falei, ah, desde que a gente vai passar um tempo juntos... Ah, que bom. Por que você foi embora mais cedo ontem? É. Mais cedo ontem? É. Da... Do que? Vocês se viram ontem? Sim, mano. É... Da consulta, né? Isso. Ah, vocês estiveram na consulta ontem? Sim, a gente teve. A gente conversou certinho. Inclusive eu vou lá mais tarde hoje também, né? Ah... Eu não vi você lá em casa ontem. Mas eu já vou indo, tá? Porque eu estou na correria para fazer as compras ainda. Eu vou te ver, Stephanie. Igualmente. Tchau, tchau. Obrigado mais uma vez, viu? Imagina. Dá pra ver. Tchau, tchau. Ok. Isso foi bem estranho, mas... Beleza. Vamos continuar. Vamos. Próximo? Arroz e feijão. Arroz e feijão? Sim. Oi. 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 É... Você viu a... A psicóloga aqui ontem? Ontem? É. Ontem... Ontem foi... Não. Não viu não? Não. Ué? Ontem não. A gente não combinou nada com ela ontem. Pois é. Eu acabei de comprar as coisas que você pediu para o almoço. E aí... O Gabriel falou que ela veio aqui ontem. Que inclusive até teve que sair mais cedo. E eu falei... Mas a gente não combinou que ela vinha aqui ontem, né? Não. E se ela veio... A gente não viu. Será que eu não vi? Só se for eu não tenha visto. Mas a gente não marcou nada com ela ontem, João. Pois é, mãe. Que estranho. Deixa eu levar para o Gabriel. Esse é do Gabriel, né? Esse é. Eu levo para ele. É... Eu vou conversar com ele. Porque esse foi bem estranho. Gabriel saiu ontem à noite? Ontem à noite saiu. Sério? Ok. Ok. A coisa da minha cabeça não é impossível. Gabriel? Abre aí. Abre aí. Abre aí. Está aberto? Sim. E aí? E aí? Vampiros. Eu trouxe todas as roupas, mano. Ok. Por que os quartos estão fechados? Não tem a cidade da minha, não, mano. Tanto faz. Depois você vê. Ei. Arruma esse quarto, João. Arruma esse quarto porque a psicóloga está vindo aí. A Stephanie? A Stephanie. Sim. Vocês conhecem? O que foi? O que é isso? O que? O que é isso, mano? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Enfim. Gabi, arruma a sua cama porque ela já está chegando. Ok. Eu estou pronta. Ok. Organiza o quarto. Claro. Sim. Vamos ver. Esses caras são meninos. Estou indo, Stephanie. Desculpa a demora. Eu não ouvi o interfone. Oi. Tudo bom? E aí? Tudo bem? Com licença. Tudo bem? Pode entrar. Seja bem-vinda de novo. Obrigada. Eu fiquei muito feliz de ver vocês juntos lá hoje. Sério? Sim. Pois é. Eu estou tentando, sabe? Não está sendo fácil. Mas eu confesso que desde a primeira e a segunda vez que você veio aqui... Sim, claro. Ele já melhorou bastante. Não, mas cada vez vai melhorando mais. Que bom. E olha, se eu pedir uma coisa... Eu não entendo essas paradas de psicologia, psiquiatria, sei lá... Mas tem uma coisa que está me incomodando muito com o Gabriel. É que ele sempre deixa o quarto dele bagunçado, sabe? Eu entendi. Eu não sei se isso tem a ver alguma coisa de trauma, não sei. Ele é só folgado mesmo, sabe? Tem alguém que limpa ela para ele ou não? Esse é o problema, eu acho, né? Quando eu era criança... A gente não tinha funcionário, né? Eu mesmo tinha que limpar meu quarto. Claro. Só que hoje em dia ele acorda, vai para a escola e quando volta o quarto dele já está bem limpo. Porque a gente tem duas funcionários. Então a gente está aí o problema, né? O que você acha de dar uma cortada para ver o que ele vai reagir? Você acha que ele... Você acha que ele... Bom, eu espero que ele não queira viver na bagunça. É, ninguém quer, né? É. E ele se sinta meio incomodado, né? Com certeza. Então dá uma cortada que eu acho que vai ajudar. E, João, outra coisa. Oi? Eu queria te pedir uma coisa hoje. Você tem como deixar a gente mais a sós. Porque eu acho que ele vai poder se abrir mais para mim. Eu vou ter uma conversa melhor. Ele vai fluir mais. Eu não posso estar junto? Eu acho melhor não. Porque às vezes ele pode ter vergonha de falar alguma coisa perto de você. Então eu acho melhor só a gente mesmo. Ok. Beleza. Só os amigos dele que estão lá em cima com ele. Então... Entendi. Pode ficar à vontade. Vai na frente. Ok. Eu vou com você lá porque... Enfim, melhor eu não te falar. Vamos embora. Oi, meninas. Tudo bem? Oi. Tudo bem? Eu sou jogador. Prazer. Oi. O que é isso, rapaziada? Prazer. O que você está fazendo aí? Eu estava zoando. Ah... Legal. Então... Eu preciso que você dê licença agora. Porque a Stephanie vai fazer uma sessão com o Gabriel. E eles vão ficar de boa. Joga o nosso like. Você pode passar o seu vídeo antes. O meu? É fácil, Maradona. Vai. Deixa ele fazer só. Não. Eu também. Então, gente... Stephanie, se você precisar de água ou alguma coisa... Ok. Fala pra mim. Ok. Obrigada. Gabriel, arruma a porcaria do seu quarto. Ok. Obrigado. Fique à vontade, gente. Obrigada. Maradona. Móximo está dela. Puxa. Toda vez que você é assim, você vai ficar dando em cima das professoras do Gabriel? Mãe, ninguém esconde a outra professora. Ah, Maradona. Não, você tem que ir. Pode deixar. Ah, Maradona. Você acha que a senhora escolhe ela? Cheguei ela. Eu não queria. Ah, enfim. Não atrapalhe. Ela pediu para não atrapalhar. Esse negócio é sério. É sério. É sério. É sério. Que merda é essa? Stephanie. Oi. Eu tinha falado para você não me interromper. Lembra? Mas você está desmandado com o irmão. Gabriel, o que é isso? Ué? Ele estava me abrindo, Jô? Ele estava contando as coisas para mim. Ah, e... E por que deu a mão? Porque ele estava se abrindo melhor. Ele estava contando. Eu falei que a gente precisava ficar sós. Desculpa, velho. Deixa eu pegar um ar aqui. Olha, eu tenho um trauma. A última professora que veio aqui para dar aula para o Gabriel deu em cima dele, entendeu? Mas eu não vou andar em cima do Gabriel. Mas enfim... Desculpa, gente. Desculpa. Vai, continua aí. Foi mal. Desculpa. Ai meu Deus do céu, velho. O que está acontecendo comigo?